Música Olha aí, legal hein, você sintonizado aí no programa Radar, nesse momento nós estamos em Marquinhos Automóveis, que vocês sabem que é a maior e a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Aqui ao meu lado Milão. Milão, tudo bem né querido? Graças a Deus, tudo bem. Vamos aqui pra, vamos trabalhar firme né, terminar o mês de novembro aí, começar o dezembrão aí, com boas festas pra todo mundo aí, pra que nós possamos atender todo mundo bem e oferecer nossos carros aqui de várias marcas, vários modelos né, várias cores aí, com ótimas promoções que temos aí pra final de ano. Isso mesmo, porque é muito bom a gente poder começar o ano já com carro novo na garagem. Exatamente, a pessoa já chega final de ano né, fala, quer trocar de carro e tal, porque geralmente o pessoal sai final de ano pra festejar, depois em janeiro sai pra ir pra praia, pra passear né, e já sai de carro novo já e vai passear num conforto já, bem melhor. Vamos apresentar as diversas marcas que temos aqui na loja, começando por aquele... Aqui a gente tem aqui, a gente tem carro da Chevrolet, que é um Cobit, temos Toyota, Corolla, temos Ford Ka, como se diz, Hilux, Toyota também, então temos aqui variedade de carro, variedade de marcas, de cores, temos aqui pra servir tudo de bom que o cliente precisa, pode escolher o que precisar que a gente tem. Milão, mas olha só, esse daí tá até embrulhado pra presente hein, é uma variante. Isso, é uma variante, aí pra você ver que carrinho, é uma Reliquinha né, 77, é um carrinho diferenciado, já é placa preta né, no caso né, carro pra colecionador, então é um carro diferenciado que enfeita a loja, realmente dá gosto de ficar olhando. É verdade, e logo na sequência? Temos um Onix também né, um Onix 2016, é o LTZ completo, um carro diferenciado, muito novo, carro sem detalhe, com os pneus novos, mais completo da categoria. Temos Honda Civic também, temos Honda City, temos Fox da Ford, igual disse antes, temos Hilux né, da Toyota, temos HB20 também, variedade de cores, de ano, então aqui tem, como se diz, tem de tudo pra servir bem o nosso cliente. Aí temos também Touro novinha, 19, 19, pouquíssima rodada, o carro praticamente do ano, já documentado né, é um carro semi novo, mas como se diz, igual a gente fala, melhor do que ir lá tirar zero, porque já tem um preço bem acessível, e já está documentado, a pessoa já quer chegar a final de ano, pra ir passear e já sair de carro novo aqui, já documentado. E temos uma Mitsubishi, lindíssima aqui hein. É, temos uma BMW né. Desculpa. E temos uma BMW aqui né Milão. Exatamente, temos uma BMW também, na cor branca, que é muito bonito né, é um carro maravilhoso, um carro pra passear também, é um carro excepcional. E olha que nós estamos apresentando apenas o primeiro andar aqui do Marquinhos Automóveis, agora ali de costas, ali já olhando pra avenida. Isso, aí a gente tem as SUV né, uma SW4 2017, sete lugares, um carro essencial pra passear né, o pessoal acha maravilhoso e realmente é um carro confortável. Temos aí a Kia né, Sportage, temos Captiva, temos a TR4, temos a SX, então igual te falei, temos variedades aqui de SUV também. Bom, legal, agora nós vamos descer para o piso inferior né, e vamos apresentar mais algumas opções. ou não é Milão? É isso aí, vamos apresentar, igual te falei, tem várias opções, tem variedade de marcas, temos variedade de preço também, ótimo preço pra financiar, se precisar precisar financiar, então aqui o cliente vai estar aqui com certeza bem satisfeito. Marquinhos Automóveis, a maior e a mais completa loja de Franca e toda a região. Bom, agora nós vamos para o outro piso, mas para tal, vamos pegar o elevador né, olha lá, atenção, vamos entrar e ver os automóveis que estão disponibilizados no primeiro piso da loja do Marquinhos Automóveis. Vamos lá para o piso lá que nós falamos, para a gente mostrar os carros também, temos variedade de marcas também lá embaixo também, para o pessoal ficar ciente que temos aqui um estoque maravilhoso para servir a todos. Vejam vocês que a loja do Marquinhos é uma loja muito especial, olha só, chegamos ao piso inferior e vamos apresentar outros itens. E aí Milano, agora de cara um Jeep hein? Então, aqui a gente vai representar os carros aqui da parte de baixo também, que a gente tem variedade de marcas também, temos Jeep Compass né, tem o Jeep Renegade, a gente tem ele no Diz, tem Flex, como se diz, tem várias versões, e aí a pessoa quiser comprar a Zero, a gente tem parceria aqui com a Jeep também, a gente vende o semi novo e também vendemos o Zero. Então a gente tem aqui a HR-V também, um carro 2016, novinha, ótima para passeio também, o pessoal tem uma procura muito grande para final de ano, então temos bastante SUV também aqui embaixo, temos Nissan né, temos aqui a SX também, que é a mais completa com teto, temos a Tracker 2017, um carro maravilhoso, bem espaçoso, um espaço interno assim maravilhoso, temos também aqui da Toyota também né, como se diz, variedade de carro a gente tem, temos o Cruze também da GM, da Chevrolet, tem da Toyota aqui o Yaris, temos o Cruze hatch também da TZ, a gente tem aqui da versão também Hyundai aqui ó, automático, que é o HB20, temos o Corolla 2019, um carro pouquíssimo rodado, semi novo, um carro maravilhoso, com espaço interno, que é um carro sedã né, ótimo para passeio. E esse carro azul aqui? Esse carro azul, uma X-Port 2018, com apenas 6 mil km, uma cura diferenciada, está bonito hein, É um carro novinho né, sem detalhes, é um carro que você vê, até 2018 é apenas 6 mil km, então é uma SUV maravilhosa, um carro alto, com espaço interno muito bom também, então o carro vai ficar bem servido, a gente tem variedade de carro aqui, variedade de marcas, e variedade de SUV também. Vejam vocês que agora nós temos aqui uma ala, que é destinada às caminhonetes né Milão? Isso, a gente também aqui, como se diz, temos variedade de caminhonetes também, aqui a gente tem várias marcas, no caso tem aqui a Amarok né, é um caminhonete novinha, 2013, teve uma caminhonete do ano dela, é um caminhonete sem detalhe, temos o da Fit também né, que é a Toro, diesel, um carro 2019, com apenas 3 mil km, temos a Mitsubishi, a Pajero Dakar né, para 7 lugares, que a gente comenta sempre, que é um carro maravilhoso para passeio, temos aquela Toyota também né, que é a Hilux, ela é um carro 2018 também, muito novinha, na cor branca, é muito novíssima, maravilhosa, então é, aqui vim para o Marquinhos Automóveis, que vai sair final de anos aqui, vai festejar, com ótimos carros, com um carro de variedade, mais como eu falei, e como se diz, faz de tudo, para ficar bem servido o cliente, sair daqui satisfeito, com certeza. E aí Milão, e esse aqui, parece o carro do Batman? Então, você vê, é um Cruze, a gente fala dos carros, é um carro sedã também, maravilhoso, um carro ótimo para passeio, a gente tem aqui também, o Onix também, um carro novinho, um carro pouquíssimo rodado, tem apenas dois mil e poucos quilômetros, tem aqui o Jetta também, um carro maravilhoso para passeio, um carro completíssimo, então tem, como se diz, igual a gente falou, temos variedade de marcas, de carro, de SUV, de caminhonete, tem aqui tudo que o cliente precisa, a gente tem aqui para servir bem, com certeza. É por isso que convidamos vocês todos, a virem até o Marquinhos Automóveis, que é uma loja maravilhosa, aqui é muito fácil de você negociar, e você pode fazer um test drive, em qualquer automóvel, inclusive é a única loja de Franca, você pode fazer o test drive, dentro da própria loja, espaço aqui, é o menor problema, não é Milão? Isso aí, espaço aqui é maravilhoso, a gente faz tudo também, para o cliente ficar bem servido, ficar satisfeito, sair daqui falando bem da gente, isso aí é muito gostoso, você ouvir, o cliente vem aqui, fala que foi bem servido, bem atendido, então isso aí é muito bom, e a gente, como se diz, tem as variedades de carros, tem aqui, tabela muito boa, com vários bancos que a gente trabalha, a gente faz de tudo também, para avaliar o carro da pessoa também, para sair daqui satisfeito, uma boa avaliação do carro dele, para entrar na troca, então isso aí manda muito, a gente troca a ideia com o cliente, às vezes o cliente fica meio nervoso, ah, mas você pagou muito baixo do carro, vamos sentar, vamos negociar, a gente faz o máximo, para deixar o cliente assim, sentir firmeza, e sair daqui, bem servido, com certeza. Bem, agora eu chamo a atenção, para a equipe que compõe, o Marquinhos Automóveis, vejam vocês, que esse é o Otacílio, a Ana Flávia, o Edgar, o Milão, o Guilherme, e o Celso, que compõe a equipe de vendas, e é claro, que o gerente, o César, setor administrativo, nós temos a Isabela, a Márcia, a Márcia no financeiro, e a Priscila, e é claro, que fazendo aquele café delicioso, tem a dona Gisele, e no comando dessa turma toda, está ele, o Marquinhos, do Marquinhos Automóveis, o rei da caminhonete. Bom, legal, Milão, final de ano, sempre tem um horário diferenciado, de funcionamento? É, no momento, a gente vai trabalhar no horário normal, que é das 8 às 18 horas, e no sábado, até o momento, a gente vai trabalhar normal também, das 8 às 14 horas. Legal, bom, então, Marquinhos Automóveis, vocês sabem, é a maior, e a mais completa loja de automóveis de Franca, e toda a região. Milão, um abraço. Valeu, se Deus quiser, não sei se a gente vai gravar novamente esse ano, deve ser a última gravação do ano, mas com certeza, a gente está junto aí, para a gente festejar aí, tomar uma cervejinha junto, antes de virar o ano, lógico, né? Claro, claro, e boas festividades a todos, em nome de Marquinhos Automóveis e toda a sua equipe. Que Deus abençoe nós tudo, com certeza.